Música Reagia.net, a Jamaica Brasileira E aí galera, mais um vídeo aí no canal Vem E aí galera, mais um vídeo no canal, estamos aqui em Laguna Bora lá pro evento Motulaguna 2018, terceira vez consecutiva que eu tô vindo É isso aí, se o tijotão tá aqui Tô muito, muito ansiosa pra chegar no evento Música Até aqui Achei o microfone Então eu tô muito ansiosa pra chegar no evento, vai ser top Tem alguns motofirmadores aí, como Donas, Marquette, entre outros Vai ser top Tem as meninas do grupo Mulheres Motolovers Olha o vento, parece que a moto vai sair Mas bora lá Meu, e a noite minha vista embaça Mesmo de óculos, toma cuidado E quando corre, fica lacrimejando Laguna, graças a Deus mais um ano aí Agradecer a Deus pela grande oportunidade de voltar pro evento Pra cidade Tô meio cansada porque a gente foi lá em São Joaquim Que era o sonho da minha mãe conhecer Fomos na Serra do Rio do Rastro, também não conhecia Um lugar espetacular Quem tiver oportunidade de ir Vale a pena É top Precisa pra acercer a moto Vou acercer amanhã Tem dois pontos ainda Então galera, eu não vim pilotando Tipo, lá de São Vicente Ai, São Paulo até aqui Dessa vez eu vim de carro, né? Minha mãe queria vir Aí eu falei, ah Vamos levar na caçamba da caminhonete Fizemos isso Tô meio longe pra caramba, né? Tava cansada já Já vim duas vezes Mas estamos aqui, ó O XJ tá aqui Quase que não deu pra colocar A XJ lá no Quase que não deu pra colocar a XJ na Na caçamba Quase Mas meu pai Deu um jeitinho A moto entrou de traseira Tiramos a Meu pai tirou, né? A roda dianteira Tá tudo certo Feras do rolê Dessa vez viemos em Três carros E duas Três motos Tá um minutinho aí Da CBR 600 O Humberto da Teneresia 50 E o O Edu com a CB 450 E o Edu com a CB 450 Sai, ó Chegando no Moto Laguna Opa Ops, ops Ah, vamos parar no posto Caramba, acho que a gente vai sair por trás do evento Isso mesmo Ah, eu queria ter ido pela frente Mas beleza Não, quem se ospede aqui em Laguna mesmo Tem que ter dinheiro, hein? Nossa, que deve ser caríssimo Nessa época Ai, caramba Tá dando dor de cabeça Ai, caramba Ó, ZX10 Do Branca Ah, a gente entrou por trás do evento Poxa Ai, não é legal Nada legal Vou comprar Onde que compra? Onde que compra? Ah, tá Não, vou comprar Obrigada 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 Vamos aí Esperar um minutinho Aí, galera Chegamos Em Laguna Uh Top, hein Chegamos Da hora, hein Da hora Da hora, hein Deixa eu passar uma segundinha aqui Vai Do Top, Laguna Caramba Caramba, o coração tá como? Caramba, é muita nave Sério É muita nave Tá berrando Tá lotado, hein Caramba Caramba, é o susto Muito cheio Nossa Nossa Tudo Top Perra O Miltinho vai tirar várias fotos Tudo top Será que tá cheio? Para, Miltinho Oh, Roletão Ah, não vou ouvir E aí, cadê o Donas? Se louco Caramba, tá cheio Caramba, tá estourando o ouvido Quero ver minha mãe aqui Caramba, tá me laguna de novo Vem, vai Sobe Aqui pode fazer barulho Quer voltar? Voltar, né Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Será que tem barulho? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL